O rapaz, rapaga, e vamos lá para mais um vídeo de atualização do Bitcoin, que hoje teve uma forte correção. Tivemos uma forte correção. É só uma correção? Perdemos a alta que eu falei no vídeo de ontem? A gente vai estudar isso depois da vinheta, então vai. Primeiramente, eu vou pedir para você clicar aqui no like, se inscreve no canal se você está inscrito, verifique a inscrição, assine as notificações. Cogite de fazer parte do grupo Free e também do grupo VIP, no qual a gente passa sinais com probabilidade de acerto. Faz tempo que a gente toma um stop, tem um short lá que está perigando, está complicado de manter esse short. Faz parte do game. E também, cogite armazenar suas criptomoedas na carteira mais segura e tecnológica que existe, que é essa Trezor Model T. Beleza? Na minha mão é muito mais barato do que o pessoal está vendendo por aí. O pessoal está vendendo por R$1.500, R$1.400,00. Na minha mão é mais barato. Quanto que é? Chama em box. Não, estou brincando. R$1.190,00 na minha mão. E o frete é grátis. O frete é por minha conta. Se você não morar mais, o que é o equivalente a R$50,00 da minha casa. Enfim. A minha cidade, no caso, não da minha casa. Enfim. Bitcoin corrigindo. Vamos ver o que está acontecendo. Olha. Foi nada, aparentemente. Nada na macroeconomia, porque foi um dia bem parado. A gente teve alguns dados aqui no Brasil, mas isso pouco influencia no Bitcoin. Na verdade, nada influencia no Bitcoin, para ser bem sincero. E amanhã nós teremos a confiança do consumidor. Confessão com o consumidor e ofertas de emprego de altos, cara. Tende a ser um indicador interessante. Tende a gerar certa volatilidade. Porém, o bicho pega aqui na quarta. Começando pela variação de empregos privados. E também teremos aí reuniões do FONC, no qual eles vão revelar a taxa de juros. A probabilidade maior é que mantenha 5,5%. Porém, com um discurso bastante dovish do Jeremy Powell e dos demais fat boys. Que a gente acredita que vai fazer com que o mercado volte a subir. Porém, cara. Cuidado, tá? Muitas vezes já vê. A maior probabilidade é que ele vai fazendo discurso dovish e o negócio vai para cima. Aí foi o discurso dovish e o negócio... Negócio, né? O negócio cai. Pega até mal, falei se o negócio cai, mas é. Então, muita atenção. Corretiva de imprensa do FONC. Quinta-feira, PMI, PD17, preseguros de emprego. Não tem influenciado tanto. E na sexta-feira, o bicho pega de novo com o payroll. Então, esta semana, por mais que seja uma semana bem previsível. Quanto às possibilidades do mercado. Eu acho muito importante, cara, a gente tomar cuidado porque tem uma chance muito grande de surpreender a gente. Tá bom? Então, pra mim, é uma das semanas mais importantes aí do ano. Fácil, fácil, fácil. Beleza, garoto? Beleza. Ó. Aqui, essa sequência pelo SMP, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ondas de elétrica. 1, 2, 3, 4, 5. Corrigimos pra cá. A tendência é que ele já veio dentro da buy zone, né? E agora a tendência é que ele continue alta. Essa alta travou aqui, hein? Essa alta travou aqui. Então, temos aí. Monda 1, Monda 2, Monda 3, possivelmente a gente vai ter. 4 e 5, né? Caso, realmente, ele venha aqui pra cima com tudo. Eu curto muito operar por Elliot, cara. Então, levou em conta simplesmente Fibonacci. E parto do princípio que se ele romper 5.721 pontos, a gente vem pegar 5.906. Beleza? E o Bitcoin? O Bitcoin tem queda, né? Ao contrário. Ao contrário não. Vem dizer seguindo aqui o que o SMP fez, que corrigiu, passou o dia corrigindo hoje, o Bitcoin corrigiu muito mais. Então, o Bitcoin sendo o Bitcoin. Antes da gente adentrar numa visão um pouco mais direta que tá acontecendo, a gente vai pegar aqui o 15 minutos. e entender que nós perdemos uma LTA que era mantida desde o começo de julho, tá? E a perda dessa LTA pode muito bem levar o preço a níveis de retração de Fibo extremamente importante. Como é o caso desse nível aqui de 61.614, 59.780. que muito provavelmente a gente vai ver o mercado aí, quem sabe corrigindo até essa faixa de preço. Beleza? O que que tá pegando aqui agora? Tá pegando o quê? Depois de tanto subir, ele tá fazendo um ABC corretivo, supostamente, né? Então, nós tivemos uma onda A marcada por esta queda. Aqui temos uma onda B, que é uma flat expanded. E, normalmente, quando isso acontece, a onda C, como o próprio nome diz, é uma plana expandida, né? Uma flat expanded. A tendência é que ele mantenha os fundos em níveis iguais, ou seja, nos preços iguais, tá? Então, a onda C vem fazer o quê? Preço compatível ao preço da onda A. Beleza? E a onda B, como o próprio nome diz, é uma flat, ou seja, ela vai acima da onda 5. Pode ser que o Bitcoin esteja fazendo isso, tá? Porém, caso ele perca aqui essa faixa de 63.330, eu vou entender que o Bitcoin tá vindo buscar o quê? 0.5 e 0.6. 61.618, 59.775. Beleza? É isso que eu entendo que vai acontecer. O gráfico aqui de uma hora da Bitfenix, a Bitfenix que deu certo, né? A gente tentou fazer isso aqui, não foi pra frente, né? Não pegou alvo nenhum. Fica aqui assim, né? É, aqui. Não pegou alvo nenhum. Raspou no primeiro alvo e depois derreteu. Aqui, na Bitfenix, ele pegou só o primeiro alvo, né? Deu uma agulhadinha no primeiro alvo e veio pra baixo. Cara, mesmo princípio, tá? A probabilidade... Deixa eu tirar essa seta aqui que só tá atrapalhando. Pronto. Então, a probabilidade aqui também. Aqui também. Bom, a probabilidade é que se ele perder esta LTA aqui, ele venha fazer uma retração aqui. 61.116,59,68. Que é aquilo que a gente já viu. Então, assim, pra mim, uma correção do Bitcoin até essa faixa de preço não seria o fim do mundo. Pelo contrário, é algo extremamente aceitável, tá? E a gente tem que estar preparado pra isso. De repente, até pra comprar nessa região. Por quê? Muita gente não leva em conta, mas coincide com o reteste nessa LTB que a gente tem desde junho sendo mantida e foi rompida recentemente. E de lá pra cá, a gente não viu o Bitcoin corrigir pra próximo dessa LTB. Então, talvez seja a chance da gente comprar aqui o fundo, um teste, né? Dessa região, tá? Gráfico de 4 horas. Mercado fazendo um ABC. Muito provavelmente vai ser uma Plattex Panda do mesmo. Mas, caso haja correção, a gente pegou os ovos aqui. Caso haja correção, aqui eu cantei a bola, hein? Falei, ó, tamo com uma divergência bullish. Não deu outra. Se perder essa região aqui, cara, é de fato, 61, 59 mil. Não tem novidades, todos os tempos gráficos nos remontam a essa faixa de preço aqui. Exceto o gráfico diário que eu vou conseguir ver mais algumas coisas, que é o seguinte, tá? Seria um reteste, realmente, né? Essa região importantíssima que eu já falei pra vocês, né? Que pode jogar lá pra 61 mil dólares, tá? Agora, uma coisa que é bem importante a gente ver em conta é que, por enquanto, por enquanto, o mercado mantém acima dessa order block entre 56 mil e 53 mil e 700. Eu já disse, torno a dizer, acho muito difícil o Bitcoin perder 55 mil ou coisa do tipo. Acho que daqui pra frente Bitcoin indo buscar 85 mil, depois indo buscar 95 mil, depois indo tentar romper 100 mil, 110 mil, quem sabe ainda 150 mil, né? Eu tenho expectativa do Bitcoin a 150 mil. Esse ano aqui, Daniel? Não. Esse ano aqui é muita coisa. Pra mim, esse ano aqui, se ele conseguir romper 73 mil, pra mim, ele vai buscar 86. Esse ano. Mais do que isso, acho difícil, tá? Mas, a gente vendo aqui, pra mim, ele não consegue vir mais abaixo de 56, 55 mil dólares, tá? Análise de sentimento. Olha isso. Mercado totalmente em queda aqui, open interest, com o CVD caindo. Excelente. Por quê? Porque significa que tem um monte de sardinha sendo liquidada e tá rolando muita venda descoberta. Por quê? Por causa disso. Desta queda. Essa queda acionou o stop de muita sardinha que tava aí querendo comprar, comprou na hora errada e agora, conforme elas vão sendo liquidadas, elas vão vendendo a mercado, tá bom? Não é venda descoberta, venda mercado, eu errei o termo, tá? O que nós temos de negativo aqui é o seguinte, é que tem muita sardinha achando que agora era hora de comprar também. Então, tem muita sardinha tendo que vender propositadamente, mas tem muita sardinha aí que tem dinheiro na mão e tá querendo comprar sob o ponto de vista de que o mercado agora vai começar a subir, entendeu? Então, essa queda é uma oportunidade excelente pra compra e não é bem o que acontece, tá bom? ó, open interest cai junto com a queda. Tem uma queda, tem open interest caindo. Beleza? É o que acontece. Liquidations, muitas liquidações de short, muitas liquidações de short, mais do que de long, né? O que significa que a balança tá pesando mais pros shorts do que pros longs, tá bom? É... pesando pra liquidar shorts do que longs. Significa que a tendência é que realmente tenhamos uma tendência de alta retomada, né? Porque conforme quanto mais gente é liquidada em determinado lado do mercado, quanto mais gente é liquidada, maior probabilidade dele ir na contramão. Beleza? Então, temos aqui basicamente três indicadores que estão denotando que esta correção é literalmente uma correção que logo o mercado volta a subir e apenas o long short ratio aí que também nem sequer bateu 2 para 1, Vamos confirmar aqui. Mas, tudo bem. É... O long short ratio tá subindo desenfreadamente, mas eu sinceramente acho que nada como uma segunda quedinha aqui pra assustar a turma, derrubar o long short ratio e as coisas voltarem ao normal. Funnel rate bem baixo, 0.0025. Excelente, tá? Você não tá tendo que pagar muito pra shortar, pra longar Bitcoin, então a tendência é que isso faz com que valesse cada vez mais Bitcoin. Bom, ainda seguimos com aquela ordem importantíssima em 56.175 mil Bitcoins pra compra aqui. É uma ordem que deve servir como suporte, porém temos bastante ordem servindo como resistência, né? A ordem de 73 mil saiu, já não tá mais aqui. Mas a gente tem em 73.395 215 mil Bitcoins pra venda e em 73.700 184 mil Bitcoins pra venda. Se ele bater aqui de imediato a tendência é que ele não consiga romper e caia pra justamente vir buscar o que? Vim buscar um fundo pouco acima do que a gente conseguiu aqui, tá? 179 mil Bitcoins pra venda em 75.800 dólares também é coisa pra caramba. Mercados tem ganância, uma leve ganância, não é aquela ganância exacerbada, porém é uma ganância, eu preferiria que ele tivesse pelo menos neutro, está em ganância, ou seja, pode cair um pouco mais. Quem sabe ele cair um pouco mais pra deixar neutro e a turma vende um pouco, né? Dá uma desequilibrada aqui nesse long short ratio e ele volta a subir. Pessoal, por esse vídeo é isso. Falou, fui adiós, tchau, tchau, até mais, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.